Então, a gente, eu desde que entrei aqui, há nove anos, dez anos agora, eu venho trabalhando em cima disso, que eu sei a falta que faz a água para os nossos munícipes, né? Então a gente corre atrás, a gente, um vereador, o papel dele é indicar, fiscalizar e correr atrás de uma verba, né? Isso aí eu já fui atrás, a gente já correu atrás, eu, o Fabinho, o João e o vereador Divino conseguimos uma emenda lá de um milhão com o Hélio Fagundes, eu, enquanto vereador aqui nessa casa, duas vezes presidente, eu economizei quase um milhão, então só aí já dá para eles começarem. Então o problema é do executivo, não dos legislativos. O que acontece? A nossa comunidade cobra o vereador, eles formam um grupo, você entendeu? E o meu objetivo é melhorar, construindo uma nova ETA na cabeceira do nosso Rio Bonito, que praticamente vai vir por gravidade, pela distância, pela altura, né? Vem por gravidade para metade da cidade. Então essa é a ideia, essa é a mensagem que a gente deixa para os nossos telespectadores, que a gente indica e corre atrás do dinheiro. Então, vamos ler uma calibre, a gente deixa para os negócios juntos. Obrigado.